Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um canal. Iremos dar continuidade aí o nosso vídeo sobre saúde do homem. Hoje iremos tratar de um assunto o qual muitos têm receio até de ir ao médico perguntar. É sobre aquelas bolinhas brancas que aparecem ali na glande, ao redor da glande ou ao redor da cabeça do pênis. Alguns homens observam aquilo e ficam com medo de ser uma doença complexa, tá bom? E é sobre isso que iremos tratar no vídeo de hoje. Se você tem curiosidade, se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica até o final deste vídeo para que você possa compreender. Além disso, se você é mulher, fique também e passe esse vídeo aí para o seu namorado, para o seu marido ou para o seu companheiro para que ele possa compreender um pouco sobre isso, tá ok? Além disso, pessoal, para você que ainda não me conhece, meu nome é Eberto Araújo, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia esportiva, em fisioterapia neurológica e MBA em auditoria de saúde. E você é muito bem-vindo aqui na PhysioHunner Brasil, é um canal onde tratamos sobre os diversos assuntos voltados à área de saúde, tá bom? Então clique agora aqui embaixo no botão vermelho de inscreva-se. Ative também o sininho, coloca lá em todas as notificações para que você não perda nenhum de nossos vídeos. E deixe o seu like também para que o YouTube possa compreender que esse assunto é relevante, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos agora para a nossa sala de aula compreender um pouco. Então pessoal, estamos aqui na nossa sala de aula e vamos compreender um pouco sobre essas bolinhas e alguns homens acham que é um tipo de verruga ou espinha que aparece ali na glândula do pênis. Então pessoal, essas bolinhas aí na verdade são chamadas de glândulas de Tyson, tá? Deixa eu colocar uma imagem maior aqui para que vocês possam comparar. Pronto. Essas bolinhas aí brancas que alguns chamam de espinha, nada mais são que glândulas. Ou seja, todos os homens possuem ela. Lógico que os homens não vão... Deixa eu dar uma olhada se você tem essa glândula de Tyson. Não vão fazer isso, não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque nem eles mesmos contam que tem, tá? Que tá tão aparente. Mas sim pessoal, todos os homens possuem esse tipo de glândula. O que é que acontece? É que em alguns elas são menos aparentes, praticamente invisíveis. Para outros já são mais aparentes. E quais as funcionalidades dessa glândula? Então, a funcionalidade dela é para que ela possa melhorar a lubrificação no ato sexual. Com isso você já pode se despreocupar, ficar tranquilo, que elas são naturais. Não é nenhum tipo de doença, nada disso que você pode imaginar, tá bom? Só que em alguns casos, alguns homens se sentem ali um pouco envergonhados. Pois elas são, em alguns casos, elas ficam bem aparentes. E isso faz com que eles ficam bem preocupados e às vezes ali ficam até com algum receio. Mas não se preocupa. Você pode perguntar, não, mas a minha é muito grande. Tem algum tratamento para isso? Existe, tá? Existem tratamentos, mas é a base da cirurgia. Onde o médico vai remover essas glândulas. Porém, poucos, são poucos os urologistas que fazem isso. Por quê? Porque se você retirar as glândulas de Tyson, você pode apresentar ressecamento da pele e pode ferir o seu pênis, tá bom? Então, deixa como tá, não mexe dela. Mas se o que estiver aparecendo aí no seu pênis for diferente dessa imagem, é importante que você procure um urologista para que ele possa identificar. Vale saber também que a glândula de Tyson não tem nenhum tipo de sintoma. Ou seja, ela não coça, não marde e não dói, tá bom? Ela só está ali, visivelmente está ali. E não causa nenhum tipo de sintoma. Agora, se você tiver algo que esteja causando dor, coçando, entre outros sintomas, aí sim é importante você procurar o seu urologista para que ele possa identificar o que está acontecendo. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para a nossa câmera principal. Então, se você tem alguma dúvida ainda relacionada a esse assunto, é só deixar aqui nos comentários. Ah pessoal, outra coisa importante. A glândula de Tyson também tem outro nome, que é chamada de papulas peroladas. Isso mesmo pessoal, papulas peroladas, tá? Devido à cor da glândula de Tyson. Tudo bem? Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter ajudado a cada um de vocês. Espero ter feito com que você se sentisse um pouco mais tranquilo em relação a isso. Se tem dúvida, deixe aqui nos comentários. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e colocar em todas as notificações. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho